Família, eu estou dentro de uma caverna e aqui está muito assustador porque apareceu um mago e ele fez uma magia muito assustadora Ai, 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 caracas, uma esponja Antes de começar o vídeo eu vou mostrar um aplicativo super legal onde você pode participar de uma comunidade gigantesca de Minecraft O Minecraft Brasil Dentro dessa comunidade você vai encontrar coisas super legais como esse modpack insano no Daruto Sim, você pode entrar aqui e fazer o download desse modpack O pessoal vai colocar aqui o link na descrição para vocês baixarem e também tudo relacionado ao modpack para você estar jogando aí na sua casa Aqui no Minecraft Brasil também tem um chat público Onde você pode estar criando o seu chat e conversar com seus amigos Ou você pode estar entrando em um chat já criado e estar conversando com várias pessoas e fazendo amigos para jogar junto com você Na comunidade Minecraft Brasil você vai encontrar uma aba de conhecimentos Aqui você vai fazer o seu teste de conhecimento sobre Minecraft Você vai poder fazer vários kits engraçados e divertidos e também disputar com seus colegas para ver quem tem a melhor pontuação Aqui você também vai encontrar uma pasta compartilhada onde você pode ver muitos gifs, muitos memes e muitas coisas engraçadas Você vai se divertir muito e vai morrer de rir Tenha certeza que isso aqui é muito engraçado e muito divertido mesmo Na comunidade Minecraft Brasil você vai encontrar uma aba de tutoriais onde você vai aprender a fazer tudo, tudo sobre Minecraft Desde cozinha até matar os mais poderosos bosses, chefões do Minecraft É muito divertido porque aqui tem passo a passo o que você deve fazer para você se dar muito bem no Minecraft Aqui em cima tem uma aba muito legal onde você pode entrar no Instagram, você pode ver vídeos no Youtube muito rápido Ver os tutoriais e também você pode ver quem está te seguindo e seguir pessoas, os seus amigos E aqui embaixo também tem uma aba muito legal que você vê os membros online nesse momento E você pode xeretar a vida deles e descobrir o que eles estão fazendo e seguir eles também Isso é muito bacana no aplicativo Amino Para você participar da comunidade é super simples, basta você baixar o aplicativo que está aqui na descrição É gratuito e entrar na nossa comunidade, você pode usar o número do seu telefone, o e-mail ou o seu Facebook É simples, em segundos você já está aqui com a gente E você também pode postar o que você quiser aqui também É claro, se você estiver de acordo com as regras Então corre para cá, posta uma coisa legal com a hashtag KamikazePlay O post que receber mais curtida e mais like vai aparecer em um dos vídeos aqui do KamikazePlay Então eu quero ver você aqui no vídeo, então corre baixar para você aparecer no vídeo E para você procurar essa comunidade é super simples Depois que você logou nele, basta você pesquisar aqui Minecraft Já vai aparecer aqui Minecraft Brasil e é só você entrar na comunidade, beleza? Então estou aguardando vocês, agora bora para o vídeo! Família, eu estou dentro de uma caverna e aqui está muito assustador Porque apareceu um mago e ele fez uma magia muito assustador Caracas, Bob Esponja Caracas, família, Bob Esponja de verdade! Meu Deus, o que ele está fazendo ali? Não, eu não estou acreditando É o Bob Esponja de verdade! Caramba, família Eu não acredito O que ele está fazendo ali? Será que ele é o Bob Esponja do mal? Ai, caracas! Família, será que ele é o Bob Esponja do mal? Mas ele não fez nada Ele simplesmente passou do meu lado Quer dizer, ele apareceu atrás de mim, passou do meu lado e não fez nada Caracas, e agora? Ai, caramba Ai, caramba, família E agora o que eu faço? Tá, eu preciso descobrir O que é essa coisa Será que é o Bob Esponja mesmo? Tá, eu vou lá, família Mas eu não vou atacar ele Eu vou Eu vou, sei lá Eu vou passar do lado dele Ai, caramba Calma Calma, será que eu ataco ele? Família, se vocês querem descobrir também O que é essa coisa Se realmente é o Bob Esponja Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo E também se inscrever no canal Sim, se inscreva agora Para você assistir todos os vídeos de Minecraft Ai, caramba Deixa eu ir lá rápido Será que ele está ali ainda? Calma Ele está ali ainda Impressão minha Ou ele está batendo a cabeça na parede? Tá, ele está batendo a cabeça na parede Eu vou ver a esponja mesmo? Caracas, mas ele está Eu não tenho Será que ele quer passar? É isso? Será que ele está? Vou quebrar aqui para ele passar Será que é isso que ele queria? Ele passou Tá bom Nossa, onde ele está indo? Caramba O Bob Esponja não anda Ele flutua Ele é igualzinho o Bob Esponja mesmo Olha isso Cadê? Ele está aqui Caramba, onde ele está indo, família? Caracas Será que é uma boa ideia seguir ele? Ah, vou ter que seguir agora Estou muito curioso Caramba, onde você está indo? Onde ele está indo? Caramba Parece que ele conhece esse lugar Bob Esponja Bob Esponja, você fala Ele veio para cá Caramba Olha só a névoa que se formou Ai, caramba Alguma coisa não está legal aqui Olha só a névoa que se formou Tá, parece que ele quer Parece que ele quer passar ali Tá, deixa eu quebrar aqui Tá, deixa eu quebrar aqui Será que ele passa Ele parece que Ele parece ser meio burro Porque eu abri ali Ele passou Caramba, eu tenho que tomar cuidado aqui Se estiver de noite Eu posso morrer aqui Ai, caramba Ai, caramba O que você quer ir, Bob Esponja? Ele quer passar para lá? Tá Pode passar, Bob Esponja Ai, caramba Deixa eu fechar aqui Porque aqui pode aparecer Alguma coisa estranha Beleza Bob Esponja Caramba Ai Eu não acredito Ele está indo do restaurante amaldiçoado Como assim, Bob Esponja? Será que ele está indo para lá mesmo? Será que ele saiu de lá? Ai, caracas, mano Isso está me dando muito medo Cadê? Ai Hã? Meu Deus Nossa família Olha essa neblina Isso está muito estranho Ele realmente está indo na floresta Na floresta não, mas Ele está indo No restaurante amaldiçoado Peraí O Bob Esponja não sabe abrir porta? Ele quer entrar lá, mas ele não consegue Tá Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo Caracas É melhor eu fechar esse aqui Ai, caramba Nossa, ele está indo muito rápido agora Calma, calma, calma Melhor eu ir com a espada na mão O que será que ele quer aqui? Caramba Nossa família Sério, eu estou muito curioso Eu estou com medo Estou com muito medo Mas muito curioso também Caracas Ele não consegue abrir a porta Tá Hã? Que barulho foi esse? Caracas Ele não consegue passar Ele não consegue passar Caramba Ele está passando Ai, caramba Não, não Não, não entra aí não Bob Esponja Não, tem um mago aí Tem um mago aí Calma, calma Sai da frente Ué, cadê o mago? Hã? Ele passou por dentro de mim? Como assim? Ele é um fantasma? É isso? Que medo Tá, ele quer entrar ali O mago não está aqui É, o mago Talvez ele consiga Se teletransportar Tá Caramba Ai, Bob Esponja Pera aí Impressão minha? Ou Ele quer Retornar para casa dele? A névoa se foi Tá bom Caramba Ai, tá, tá, tá Eu vou acompanhar ele Eu quero ver o que ele vai fazer Ele parece um fantasma Ui Tá bom Cadê ele? Ele entrou na casa dele Caracas Ele entrou O Bob Esponja Entrou na casa dele Tá bom Não tem ninguém aqui Só tem ele Beleza O que ele está fazendo? Por que Por que você está batendo aí Bob Esponja? Hã? Ai Que barulho estranho Caramba Será que tem alguma coisa aqui? Ah Não tem nada aqui Por que você está batendo aqui? Que estranho Será que tem alguma coisa Aqui por baixo? Vamos quebrar Vamos quebrar Caracas Mas não tem nada aqui Ai Bob Esponja Bob Esponja Você é um fantasma? É isso? O que você Hã? Bob Esponja Cadê o Bob Esponja? Ué Ele Ele Que estranho Ele desapareceu Que estranho isso Por que será que Ele estava batendo aqui? Tá Será que Essa vitrola Aqui Tem alguma coisa Nela? Tá Peguei Deixa eu ver Esse aqui é o barril Vitrola Caramba Será que tem alguma coisa Nisso? Não dá pra utilizar Será que tem alguma coisa Aqui? Hã? Peraí Tem uma caixa aqui Caracas Tem uma caixa O que que Hã? Olha essa armadura Caramba Poseidon Tridente 197 de dano Que isso? Inquebrável 1000 Inquebrável 100 Proteção 10 Caracas Eu encontrei O tesouro secreto Dele Não acredito Isso aqui É o tesouro secreto Dele Ele queria me mostrar É isso? Será que ele morreu? Peraí Eu tô confuso Família Será que o Bob Esponja Morreu E ele queria me mostrar O tesouro secreto Dele? Será que ele quer É, eu acho que ele quer Que eu use Família Senão ele não teria Trago até aqui Tá, eu vou usar Deixa eu ver Essa armadura aqui Caramba Meu Deus Olha só Essa armadura aqui Que incrível Caracas E olha isso aqui Meu Deus Família Nossa Eu devo estar muito forte Com isso agora Caramba Eu nem acredito Tinha um tesouro Escondido O tempo todo Aqui Dentro da casa Do Bob Esponja Eu não sabia Eu não sabia Graças ao Bob Esponja Eu não sei se é o Bob Esponja Ou a alma dele Porque Eu acho que ele morreu Sei lá Eu consegui encontrar Isso tudo Nossa Isso foi incrível Sério Eu vou guardar isso Guardar isso Vou guardar isso Eu já não preciso mais De algumas coisas Isso aqui também Não Vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou fechar Aqui a porta do Bob Esponja Pra ninguém entrar aqui Já que ele me deu Esse super presente Eu vou trancar A porta dele aqui Pra ninguém Invadir a casa dele Ah, mas antes disso Eu preciso Arrumar aqui E deixar tudo como estava Tá Porque aqui vai ser O esconderijo Secreto dele Eu não quero também Que ninguém descubra Ai, caramba Deixa aqui Coloca esse aqui Aqui Prontinho Tá Beleza Agora podemos Trancar a porta E sair daqui Caramba Cuidado Ai Eu não consigo É Eu acho que isso aqui Não é possível Colocar debaixo da água Nossa Eu não morro afogado Com isso Meu Deus Ela tem Deixa eu ver Peso pena Respiração 10 Afinidade aquática 1000 Que isso Isso quer dizer Que eu consigo nadar Mais rápido É isso Será que é isso Calma Sobe Sobe Ai 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 Isso Ok Estranho A gente é fechada Essa porta Ou não Tá Tranquilo Família Agora podemos Sair daqui Caramba Nossa Nem acredito Agora podemos Sair daqui Mas Agora Eu tenho Coragem De verificar O que tem Aqui dentro Dessas portas Aqui Não consigo abrir Com isso aqui Na mão Caramba Ué Abri Ai Tchau Tchau